Quando chegaram na aldeia, lá de manhã, chegaram atirando lá na aldeia. Chegaram atirando, aí eu estava em casa e na hora que eu escutei o helicóptero sobrevoando, eu peguei a minha máquina para registrar a chegada deles. Aí eu saí correndo, quando eu saí correndo e filmando. Aí na hora que eu vi eles já estavam atirando. Aí quando eu cheguei lá no povo, lá na beira, onde estava a draga lá, que a gente ia retirar as coisas, que era um acordo que a gente tinha feito lá com eles, para retirar as coisas, para dar para a comunidade, para os garifinhos. Aí quando a gente chegou lá, o cacique da aldeia, e mais um representante da aldeia também, liderança, quando a gente chegou lá, e esse rapaz que foi executado, ele também já estava lá na hora. Aí quando eles deram os primeiros tiros, eu estava lá na hora. Quando eles deram os primeiros tiros no rapaz, eu subi para a terra, eu fui lá em casa, lá onde tem um rádio, lá na casa, na casa do cacique, tem um rádio de comunicação. Aí na hora que eu vinha correndo lá para a casa, eu fiquei um pouco longe. Eles já vinham sobrevoando, atirando, jogando bombas lacrimogênicas, e muitas crianças chorando, gritando, as mulheres com bebê de cópia, sem nascido de um mês, dois. Aí eu saí correndo, apavorada, eles não sabiam nem o que estava acontecendo, e por que eles estão fazendo aquilo. Se eles já vinham fazer o trabalho deles, acabar com o galinho, eles não deviam ter invadido o dinossalho. E não era para eles chegarem daquela forma, atirando. Aí eu cheguei lá, perto do rádio, muita gente gritava, porque em todas as aldeias tem rádio, rádio de comunicação. Aí eu cheguei perto do rádio, aí eu peguei, aí comecei a pedir socorro para as pessoas, onde tem internet, para eles mandarem um e-mail para as autoridades, avisando o que estava acontecendo lá. Quando eu estava falando no rádio, eles já vinham muitos, vinham atirando em direção às casas, já vinham atirando. Quando eu estava falando, muita gente que estava ali, ouvindo o rádio, em outras aldeias, escutaram, escutaram os tiros também. Aí eu falando lá, eu olhei assim na porta, aí eu pedi assim para eles, assim, não para eles pararem.